E eu sei que fazer reuniões periódicas para a Livânia para discutir uma série de essas coisas. Numa dessas reuniões que eu estava com ela no gabinete dela, na SEAD, no gabinete dela, chegou o João Zé Bento, em 2018, foi uma... eu me entendi como uma coincidência. O João chegou para conversar com ela em alguma outra coisa e aí ela me apresentou. Falou que é o Daniel da TV Vermelha e aí o João foi muito claro. Não, que bom, já ouvi falar muito bem de você, o Ricardo já comentou comigo de você, sei que você sempre nos ajuda, é um parceiro. Inclusive eu relatei isso aqui no anexo e eu falei, que bom, estou à disposição. Não, e vamos expandir o modelo, porque eu já sei que o Tribunal de Contas está batendo muito na questão dos codificados. Eu quero fazer um modelo para a gente resolver, porque se funcionou bem, funcionou bem na educação e na saúde, começou na saúde e funcionou depois na educação, eu quero expandir isso para quem, que bom, estou à disposição, estamos juntos. Ele perguntou, não, não, agora preciso de ajuda, deve-se me ajudar, estou precisando de ajuda para a campanha. Esse pedido é feito pelo próprio João Zé Bento, não é, João? É, pelo próprio João. Aí eu falei, estou à disposição, já estou ajudando, você já deve saber, é exatamente isso, já estou ajudando, você já deve saber, de diversas formas. Uma ajuda por uma possível contrapartida durante a gestão do governo? 100%, tanto é que ele, você falou, queremos expandir, mas eu preciso de ajuda. Ou foi falado em valores nessa ocasião? Então, ele pediu para que tratasse com a Livânia, ele falou, pode tratar tudo com a Livânia, eu vim aqui conversar com ela uma coisa rápida, vou falar com ela rapidinho aqui, mas estou na campanha, sabe como é que é, esse negócio a gente não para, é a Livânia que está cuidando dessa parte de arrecadação, trate com ela tudo, e eu falei, ok, estou à disposição, enfim. E quanto foi com a Livânia? E aí ele saiu, aí continuamos um bate-papo com a Livânia, e aí a Livânia falou, você consegue ajudar aí um milhão de reais? Você vai pedir um milhão? Um milhão. Eu falei, a Livânia não vou conseguir um milhão, eu vou, eu consigo 900 mil, que é o que eu tenho disponível para agora, porque ela falou que era para ontem, eu preciso disso para ontem, porque a gente está com uma série de despesas de campanha, eu preciso pagar, eu consigo 900 mil reais, mas esse dia eu estou no Rio. A primeira pergunta que ela me fez foi, você não consegue transportar isso para cá? Porque nas eleições de 2014 eu enfrentava avião e levava os recursos para ela. E eu falei, pô, Livânia, eu não vou fazer isso, porque ela não está arriscada, não dá para fazer. Ela falou, não, vamos fazer diferente, eu vou então pedir, vou mandar o Leandro lá com mais algumas pessoas, inclusive foi o que ela me disse na época, para trazer os recursos. Depois eu vim descobrir que o Leandro levou as pessoas e já fez os pagamentos lá, depois que saiu no jornal.